Olá, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de ressonância magnética do ombro. Também vamos abordar sobre anatomia, sobre alguns casos clínicos e falar sobre a programação do nosso exame. Quais são as indicações para uma ressonância de ombro? Uma rotina sem as esquejas específicas, lesão ligamentar, tendinite, borsite, síndrome do impacto, lesão do manguito rotador, capsulite adesiva, lesão de rilcharts, lesão de bancarte e também para tumores. Então, dentro do nosso bonequinho aqui de protocolos, vamos selecionar o protocolo do ombro, tá bom? Então, qual o posicionamento ideal para esse exame? Bom, qual o posicionamento correto, né? Então, aqui, utilizando a bobina correta de ombro, notem que o paciente está sendo deitado com a cabeça sentido ao interior do magneto, utilizando o protetor auricular. E o ideal é que o posicionamento do paciente fique mais centralizado no meio do nosso magneto, tá bom? Para que as técnicas de saturação de gordura tenham uma melhor homogeneidade na aquisição de saturação de gordura. Então, basicamente, esse é o nosso posicionamento. O paciente tem que estar com a mão em posição anatômica. O ideal é colocar, às vezes, um pezinho de areia na mão desse paciente para que ele não mova a mão durante o exame ou passar uma faixa no braço do paciente para que ele fique mais restrito a algum tipo de movimento, tá bom? Também orientar o paciente sobre a respiração, manter uma respiração tranquila durante o exame para que o nosso exame tenha uma qualidade satisfatória. E qual é o protocolo básico? Localizador 3 planos, axial DPFET7, coronal T1, coronal DPFET7 e sagital DPFET7 e um sagital T1 do ombro. Então, basicamente, esse é um protocolo básico, tá? Algumas sequências, em vez de ser DP, pode ser T2 ou pode ser STIR, depende muito do local que você trabalha. A aquisição pós-contraste, pode ser uma aquisição axial T1 pós-contraste, sagital ou coronal T1 pós-contraste. Sagital ou coronal, por quê? Qual dos dois vai mostrar a lesão? Em qual plano a lesão vai ser melhor demonstrada? No plano sagital ou no plano coronal? Vou escolher um dos dois planos para fazer a minha programação. Então, esse aqui é o nosso protocolo básico, tá? Como vamos obter um bom exame? Alguns pontos importantes, né? Preciso ser lembrado, como posicionamento, que eu já citei para vocês, bobina correta, orientação do paciente, o protocolo a ser realizado. Então, o paciente ficou bem posicionado, está utilizando a bobina correta. É um paciente que está bem orientado sobre tudo o que vai acontecer durante o tempo de permanência que ele vai ficar dentro do magneto. E o protocolo está bem ajustado, a gente tem já uma grande satisfação na nossa aquisição que a gente vai adquirir. Por quê? Temos uma grande satisfação, um grande resultado. Porque o paciente bem orientado e bem posicionado, a gente vai conseguir obter uma imagem com uma melhor qualidade. Então, todos esses pontos são muito importantes a gente deixar bem claro com o paciente. Tem casos que o paciente pode ser um pouco mais confuso, pode ser um paciente com sedação, a gente vai encontrar outras dificuldades na realização do nosso exame. Mas esses detalhes aqui são pontos extremamente importantes que precisam ser esclarecidos com o paciente antes de a gente iniciar o nosso exame, tá bom? Então, muitas vezes se você deita o paciente na mesa e não explica nada para ele como que ele tem que manter a sua respiração, ou não explica nada para ele do barulho que o equipamento faz durante o exame, ele vai ficar um pouco perdido, um pouco confuso dentro do equipamento. Então, esse paciente vai ser propenso a mexer, então você vai ter uma perda de qualidade no seu exame. Então, passando aqui o nosso próximo slide, vamos já para a programação. Como vamos programar o axial do ombro? Então, na imagem axial, eu vou arrumar o meu FOV de acordo com a posição do meu paciente, então ajusto o meu FOV de acordo com o posicionamento do meu paciente. Na imagem coronal, vou observar aqui a parte da cavidade glenóide, cabeça do úmero, e vou deixar os meus cortes perpendicular a eles, tá bom? Perpendicular aqui a cavidade glenóide e também a cabeça do úmero. Vou deixar os meus cortes incluindo toda a articulação acromiclavicular e até o final do rebolo da cavidade glenóide. Na imagem sagital, vou centralizar o meu bloco de corte também, de uma maneira que meus cortes fiquem paralelo a esse eixo longo aqui, tá bom? Da cabeça do úmero com uma porção aqui do úmero, tá? Então, os cortes vão ficar paralelos a esse eixo. Perdão, perpendicular a esse eixo. Feito esta nossa referência de programação, esse é o nosso resultado final. Observem que o nosso primeiro corte começou na região acima da articulação acromiclavicular. Então, vamos passar aqui o nosso bloco de corte. Observem que incluiu toda a região da articulação acromiclavicular e até o final aqui do rebolo da cavidade glenóide. Tá bom? Então, essa é uma aquisição axial DP FET7 do ombro. Então, fiz a minha programação axial. Vamos partir para a próxima programação. Coronal T1 FESP-Eco. Então, como vamos fazer essa programação? No próprio coronal, vou arrumar o meu FOV. Conforme o posicionamento do meu paciente, vou ajustar o meu FOV. Então, ajustei o meu FOV, centralizei bem na região de interesse. Nas outras imagens, vou fazer a minha referência de angulação. Na imagem sagital, eu vou observar aqui a cabeça do úmero e o eixo longo do úmero, né? Na porção aqui proximal. E vou deixar os meus cortes paralelo a eles, tá? Então, deixei os meus cortes paralelo ao eixo longo aqui do úmero na sua porção proximal. E também em relação à cabeça do fêmeo. Em relação à cabeça do úmero. Aqui na nossa imagem axial, vou utilizar a imagem axial que foi adquirida. Por quê? Porque nesse caso, eu vou fazer a minha programação de acordo com o tendão do supraespinhal. Então, vou deixar os meus cortes paralelo ao tendão do supraespinhal, tá bom? Então, passo aqui os meus cortes. Observe se não está cortando nada, né? Estou incluindo toda a região de interesse no meu estudo. E feito isso, já posso dar start no meu exame, né? Iniciar o meu exame. Então, na imagem coronal, vou arrumar o FOV. Na imagem sagital, vou deixar os cortes paralelo ao eixo longo aqui do úmero e a cabeça do úmero também. Na imagem axial, vou angular de acordo com o tendão do supraespinhal, tá bom? Então, esse é o resultado final. Uma aquisição coronal tem um sem FET-7 do meu ombro, tá? Então, o coronal tem um sem saturação de gordura. Na nossa próxima programação, vamos fazer um sagital do ombro, né? Então, qual é a nossa referência? Na nossa imagem sagital, vou arrumar o meu FOV, de acordo com o posicionamento do paciente. Na imagem coronal, vou deixar os meus cortes angulados aqui, de acordo com o eixo longo do úmero e com a cabeça do úmero, de uma forma que fique paralelo a ele, tá? Deixo nesta angulação, centralizei de acordo com a região de interesse e na minha imagem axial, vou fazer como essa minha angulação. Aqui temos o tendão do supraespinhal e vamos fazer angulação de modo que os meus cortes fiquem perpendicular ao tendão do supraespinhal, tá bom? Então, aqui é o tendão do supraespinhal, os meus cortes estão perpendicular a ele. Aqui, passo os meus cortes, vejo que está incluindo toda a minha aquisição, toda a minha região de interesse. Costumo sempre deixar uns dois cortinhos aqui para a anterior, em relação à parte óssea que está a cabeça do úmero. Então, sempre deixo uns dois cortinhos a mais aqui e os dois, três cortes passando aqui a parte da cavidade glenoide. Então, basicamente, essa é a nossa programação do sagital do ombro, tá? E aqui é o nosso resultado final, uma aquisição em sagital DP com saturação de gordura. Então, a gente realizou o nosso axial, coronal e sagital. A minha próxima aquisição sagital T1, eu posso fazer o quê? Criar uma cópia da minha primeira programação, que já foi adquirida. Então, simplesmente copiei do meu sagital DPFET7, observei se está todo ok a minha sequência, se os parâmetros estão ok, se o FOV ficou adequado, se realmente eu consegui criar uma cópia da minha aquisição anterior e se está correto, né? Então, observe aqui que está tudo ok, a minha programação está adequada, né? Então, vamos ver o nosso resultado final. Aqui temos o nosso resultado final, que é um sagital T1 do ombro, tá? Então, partimos para a nossa próxima programação, que é um coronal DPFET7 do ombro. Eu também criei uma cópia da minha programação coronal T1, que eu já realizei. Então, notem que no coronal o nosso FOV vai ficar ajustado de acordo com a posição de interesse da anatomia. No sagital, vou alinhar os cortes de acordo com o eixo longo aqui da porção proximal do ombro e da cabeça do ombro também. E no meu axial, vou deixar os meus cortes angulados aqui de acordo com o tendão do supraespinhal, tá? Então, vou angular os cortes de acordo com o tendão do supraespinhal, de uma maneira que fique paralelo ao tendão do supraespinhal, tá bom? Então, esse é o nosso resultado final, uma aquisição coronal DPFET7. Observem aqui o tendão do supraespinhal em toda a sua extensão. Aqui, algumas imagens que eu gostaria de reforçar com vocês sobre a importância de manter o paciente com a posição, em posição anatômica com a mão do ombro de interesse. Então, o paciente vai ficar em posição anatômica. Notem que, nesse caso, o paciente não ficou em posição anatômica, está com o braço em rotação interna. Muitas vezes pode ser uma limitação do paciente, então, vai depender muito da condição do meu paciente conseguir deixar a mão em posição anatômica ou não. Aqui, notem a diferença, né, do tendão do supraespinhal nesta imagem e nesta imagem. O ideal é que fique desta forma, pra que eu consiga programar o meu coronal mais adequado, né, de acordo com o tendão do supraespinhal. Nesse caso aqui, eu não tenho como fazer a referência do meu coronal neste eixo, porque vai ficar bem distorcida a minha imagem coronal. Na imagem sagital, pra eu programar um coronal, vou deixar os meus cortes alinhados com o eixo longo aqui da cabeça do úmero e com o úmero proximal. E esse é o meu resultado final. E a minha imagem coronal, vou utilizar como referência para programar o meu sagital, angulado pelo eixo longo aqui do úmero. E na minha imagem axial, pra eu adquirir a imagem axial na imagem coronal, então aqui é uma imagem coronal, como eu vou adquirir o meu axial? Vou traçar os meus cortes de uma forma que fique perpendicular à cavidade glenoide e também à cabeça do úmero. Então, temos a imagem sagital, imagem coronal, também uma imagem coronal e aqui uma imagem axial. Observem que o primeiro corte, nesse caso, começou lá na articulação acromiclavicular. Então, se tem uma lesão aqui, eu acabo perdendo. Então, é importante incluir toda a articulação acromiclavicular no estudo do ombro, tá bom? Então, esses são alguns pontos importantes que gostaria de abordar com vocês. Aqui o exemplo da documentação do exame, uma documentação do axial DPFET7, uma documentação do coronal T1. Aqui, nesse outro caso, uma documentação do nosso sagital T1 e a documentação do coronal DPFET7. Muitas clínicas, hoje em dia, já não fazem tantas documentações dos exames em papel ou película, devido à tecnologia digital, né? Que isso possibilita ao paciente ter acesso ao seu exame através de um celular, de um computador. Então, hoje em dia, os médicos ortopedistas, os médicos solicitantes dos exames de ressonância magnética do ombro, nesse caso aqui, se ele, na sua clínica, ele tem um computador, ele consegue ter o acesso do exame daquele paciente via internet. Então, isso facilita muito a vida do médico, a vida do paciente também, né? Então, também a parte de sustentabilidade acaba sendo bem importante nesses casos. Então, aqui só um exemplo de documentação do nosso exame. Aqui, um caso de uma artro-ressonância, né? Mostrando aqui um posicionamento chamado de Aber, tá bom? Aqui temos uma imagem ilustrando aqui a parte do acrômio, a parte todo o labrum aqui do ombro. E aqui, como que é feita essa imagem? Como que essa imagem foi adquirida nesta programação, tá? Então, aqui foi feito um corte neste eixo aqui, observada aqui uma lesão aqui no rebordo aqui da cavidade glenoide. No labrum, né? Então, aqui uma imagem no plano coronal de uma artro também, um plano coronal de uma artro e aqui um axial de uma artro-ressonância. Esta imagem aqui de referência peguei no site da Radiologia Assistente e vou passar pra você depois esse site. Vou você entrar e pesquisar bastante coisa sobre ressonância magnética. Nosso próximo slide é um caso também de uma artro-ressonância no plano axial, coronal e sagital. E agora vou mostrar alguns casos clínicos pra vocês. Falando de artro, temos um caso aqui de uma artro-ressonância no plano coronal. Este aqui é um coronal T1 com saturação de gordura. Então, aqui foi administrado o gadolino, né? Na cápsula do ombro, cápsula intra-articular. E o médico consegue avaliar toda a sua extensão e se tem lesão deste ombro ou não. Então, este é um coronal T1, FET7. Aqui temos uma imagem de um axial T1 do ombro, tá? Também com saturação de gordura. Vou mostrar aqui outra imagem pra você. Uma imagem sagital T1. Uma artro-ressonância também. E aqui um sagital T1. Sem saturação de gordura, tá? Neste caso, foram feitas somente estas imagens. Um axial T1, sagital T1. Um axial T2, que vou mostrar pra vocês aqui. Este é um axial T2, tá? FET7. Da artro-ressonância. Deixa eu tentar compartilhar esta tela aqui. Pra gente tentar comparar esse axial T1. Esse axial T2, FET7, com o axial T1. Observem. A diferença do axial T1, FET7, com o axial T2, FET7. Muito bem. Então, a nossa próxima imagem aqui é um coronal T2, FET7. Do ombro, tá? Da artro-ressonância do ombro. Então, mostrei aqui algumas imagens pra vocês. Desse exame de artro-ressonância. Nesse caso, não foi feito o posicionamento em ABER. Muitas vezes, não. A gente não realiza, porque por uma conta de limitação do paciente. Então, se você tenta fazer esse posicionamento em ABER, o paciente pode ter alguma dificuldade, alguma possível luxação também. Então, em alguns casos, a gente não consegue realizar. Nosso próximo caso é sobre um tumor de cabeça do úmero. É um tumor aqui do ombro, né? Só carregar as imagens aqui. Aqui é uma imagem no plano axial. Observem a lesão aqui na cabeça do úmero. Essa aqui é uma sequência com saturação de gordura. Deixa eu só passar uma axial T1. Este é uma axial T1. O paciente não muito colaborativo. Ficou um pouquinho mexido no nosso exame, mas deu pro médico conseguir fazer o laudo, tá? O médico estava acompanhando esse caso e ele conseguiu laudar. Notem que a lesão fica aqui com hipossinal, né? No T1, né? Toda a cabeça aqui do úmero está com esta lesão. Olha o axial T2, FET7. Fica mais fácil de evidenciar esta lesão. E a importância aqui das técnicas de saturação de gordura é isso daqui, ó. Observem que aqui eu não consigo identificar nenhuma alteração aqui do músculo supraespinhal. Agora, partindo pra imagem axial T2, FET7, eu consigo já identificar regiões de lesão. Então, as técnicas de saturação de gordura tem muita importância no segmento musculoesquelético, né? Então, o edema fica mais caracterizado na sequência T2, FET7. E aqui a lesão na cabeça do úmero. Aqui um coronal. Coronal T2, FET7. Observem aqui também o tendão do supraespinhal e o músculo supraespinhal aqui com lesão. Também o músculo aqui subscapular com edema. Vamos mostrar aqui um coronal DP. Observem uma coisa. Como que eu sei que esse é um coronal DP comparando, além de olhar nos parâmetros, tempo de repetição e tempo de eco, vou mostrar pra vocês a diferença do coronal DP pra aquele axial T1 e como que a lesão se comporta, tá? Então, olha aqui a atrofia aqui do supraespinhal, tá bom? Aqui um coronal DP, sem FET7. Agora, observem um axial T1. Olha como que a lesão fica mais caracterizada no T1 em relação ao hipossinal, né? Ela fica com o hipossinal, um axial T1. E no coronal DP, né? Parece que é um T1, né? Mas é um DP. Olhem a diferença que fica a lesão. Então, se a gente for olhar os parâmetros de tempo de repetição e tempo de eco, como o professor Rodrigo Lima já explicou pra você, a gente vai conseguir diferenciar essa sequência se é um T1 ou se é um DP. Observem também um edema aqui em volta líquido, né? Então, note que ele fica com o ISO sinal, né? Se fosse um T1, ficaria com o IP sinal. Aqui um coronal T2. Observem o edema que tenho aqui apresentando no T2. Então, o líquor vai ter o hiper sinal aqui no T2, né? E a gordura, nesse caso, como é uma sequência de saturação de gordura, vai ficar com o hipossinal. Vai ficar suprimido aqui o sinal da gordura. Então, tudo que é edema vai ficar mais evidenciado. Olhem esse caso aqui do supraespinhal. Vou mostrar aqui as sequências pós-contraste. Também foi feito um sagital, né? Uma aquisição em sagital com saturação de gordura. Observem aqui o músculo supraespinhal bem pequenininho, né? Já atrofiado. Na aquisição sagital T1, observem que tem uma atrofia aqui do supraespinhal, né? A lesão bem caracterizada. E nas sequências pós-contraste, no axial T1 pós-contraste, teve um realce da lesão, né? Pelo meio de contraste, pelo gadolino. E no coronal, que foi a sequência que melhor demonstrou a lesão. Também a relação do realce pelo meio de contraste, nessa aquisição, tá? Então, esse é um outro caso que eu queria mostrar pra vocês. Partindo pro nosso próximo caso. É esse caso aqui de um cisto ósseo. Vamos passar aqui as imagens no plano coronal, primeiro. Só um minutinho, deixa eu encontrar aqui a nossa outra imagem. Pegando aqui a imagem do axial T1, desse cisto ósseo. Observem que no T1, o cisto vai ficar com esse hipossinal, né? Por conta do seu conteúdo líquido. Então, tem esse hipossinal no T1. Se fosse um DP, ficaria com um sinal mais elevado, ficaria com um iso sinal. Então, notem aqui a aquisição axial T1 do meu ombro. Agora, o axial T2. Observem que o paciente mexeu um pouquinho, né? Tem aqui os artefatos de movimento. O paciente não muito colaborativo. Mas observem que a característica da lesão já mudou, né? Então, já tá com hipersinal. É uma aquisição em T2. Então, a água vai ter um conteúdo de líquor, né? Vai ter um hipersinal. Regiões de edema também, vai ficar mais caracterizada. Então, a gente viu axial T1, axial T2. Vou mostrar aqui um coronal T2 que o paciente acabou mexendo bastante nessa sequência. Então, a gente repetiu esse caso aqui, ó. Se eu mudar um pouquinho a janela aqui, vocês vão conseguir identificar que tá bem mexido esse exame. Ao repetir a sequência, ficou um pouquinho melhor. Mas ainda não foi tão satisfatório, né? Nesse caso, que o médico também estava acompanhando o exame, ele conseguiu liberar o laudo desse paciente. Coronal. Coronal DP. Notem que o cisto aqui ficou com o sinal um pouco diferente do T1, né? No T1 ficaria com o hipossinal, aqui tá com o sinal mais intermediário. O paciente também mexeu bastante nessa sequência. Observe que ficou bem mexido o nosso exame. Mas como o médico estava acompanhando, como eu comentei com você, ele conseguiu liberar esse caso. Observem no sagital T1 como que ficou a lesão. No coronal T1, no sagital T1. Observem aqui a atrofia do supraespinhal também, igual o nosso caso anterior. E a região do cisto ficou com hipossinal, né? Tá com o sinal mais escuro aqui o edema. Por quê? É uma aquisição em T1. Então, no T1 vai ter essa característica. E no DP vai ficar com essa característica do meu cisto, tá? Então, observem a diferença de um DP para uma aquisição T1. No caso aqui é um sagital, mas dá para a gente identificar bem a lesão, tá? E como que se comporta no T1 e no DP e suas diferenças nessas características. Nas aquisições pós-contraste, no plano axial T1 e no plano coronal T1, pós-contraste desse ombro, tá? As aquisições ficou bem mexidas, mas como eu comentei com você, o médico estava acompanhando esse caso e ele conseguiu liberar o exame. O paciente tinha bastante dificuldade em relação ao posicionamento, bastante dor. Mas o resultado final o médico conseguiu dar o laudo. E o último caso que eu quero mostrar para vocês. Esse caso aqui, bem interessante também. Observem o axial T1 do ombro, né? Tá com fove maior esse exame aqui, porque o paciente tem uma grande lesão aqui, ó. Nesta região, tá? No T1 é difícil de observar, né? A gente vê que tem uma área aqui um pouco mais extensa, mas se eu olhar na aquisição com saturação de gordura, né? No T2, observem a característica desta lesão, né? Então, notem que no T2 com saturação de gordura fica muito mais caracterizada a minha lesão, tá? Então, no axial T1, a gente observou que fica diferente a lesão em relação ao axial T2, FET7. No axial T2, a minha lesão vai ter um hipersinal por conta do conteúdo. Aumento aqui de líquido na região, de edema, então vai ficar mais caracterizado do que no axial T1. Observe no axial T1 a diferença e no axial T2. Então, a minha lesão vai ficar mais caracterizada. Aqui um coronal T2 com saturação de gordura. Fica bem fácil de identificar a lesão. O fove foi bem... Foi aumentado o fove nesse caso aqui, que é o meu campo de visão, pra incluir toda a lesão no meu exame, tá? Se eu faço com fove menor, eu acabo cortando a minha lesão. Não incluo toda ela no meu exame. Um coronal DP. Coronal DP. Notem aqui a extensa lesão, né? E aqui um sagital, que eu tive que incluir um pouquinho mais aqui o nosso exame, fazer uma cobertura maior, para incluir toda a lesão, tá? Essa lesão está pra região anterior, aqui em relação ao corpo da escápula, aqui a parte posterior e aqui a parte anterior do paciente. Nesse caso, eu ia fazer o meio de contraste, né? A gente fez o meio de contraste. E o que eu fiz a mais aqui foi uma aquisição de uma anjo-ressonância. Então, além de simplesmente fazer o protocolo simples, eu procurei fazer algo a mais, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a aquisição da anjo, tá? Não precisou mudar de bobina, nem nada. Eu fiz essa aquisição só pra ver se tinha algum comprometimento vascular em relação à lesão. Isso ia ajudar muito o médico na operação desse paciente. Então, observem que a aquisição da anjo, a gente pode observar a lesão e o vaso, né? Passando aqui em relação à lesão, e se tem algum comprometimento vascular ou não. Então, essa aqui é a aquisição da anjo, propriamente dita, tá? Antes disso, a gente faz uma máscara pré-contraste. Então, faz-se uma máscara, né? Uma fase pré-contraste. E depois a fase... Ó, notem que essa aqui é a fase sem contraste. A gente não tem os vasos aqui preenchidos pelo meio de contraste. Na aquisição pós-contraste, observem aqui a diferença. Eu já tenho os vasos preenchidos aqui pelo meio de contraste. Então, eu fiz uma fase pré-contraste, a fase do contraste. E depois eu tenho a fase da subtração. Então, essa aqui é uma fase que vai pegar a fase pré menos a fase pós. E vamos subtrair uma da outra. A gente consegue observar bem melhor aqui a região dos vasos e em correlação aqui é a região da lesão. Notem que ficou bem fácil de caracterizar a lesão nesse caso. Deixa eu tentar fazer um MPR aqui pra vocês. Vamos, volume rendering. Vamos ver se vai abrir aqui. Uma aquisição volume rendering. Da minha anjo, né? Não foi bem uma anjo de membro superior, mas foi uma aquisição que busca avaliar o comprometimento vascular em relação à lesão. Fazer um MIP aqui inverso, né? Um de janela invertida. A gente consegue observar a região dos vasos em relação à minha lesão. Então, isso acaba auxiliando bastante o médico no procedimento pré-operatório. Então, ele vai conseguir identificar a melhor forma de abordar esse paciente em relação à cirurgia. Então, isso ajuda bastante o médico que vai operar esse paciente. Então, acho que da parte dos casos clínicos era isso que eu ia mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar um pouquinho da anatomia do ombro, tá bom? Em relação ao segmento da ressonância magnética, a anatomia seccional do ombro. Aqui temos uma imagem no plano axial do ombro. Vou passar aqui pra vocês identificarem. Pra você conseguir observar bem, identificar a imagem no plano axial. E agora a gente vai comentar um pouquinho das estruturas anatômicas aqui, de uma forma mais simples, tá bom? Então, aqui, começando um pouquinho mais superior, temos aqui a parte do acrômio. Aqui um pedacinho aqui do tendão do supraespinhal e aqui o músculo supraespinhal, né? Aqui a parte da clavícula, aqui a parte do músculo deltóide. E aqui o músculo do trapézio. Descendo um pouquinho mais os meus cortes, observem aqui o tendão do supraespinhal, né? E aqui o músculo já do supraespinhal. Aqui a parte da espinha da escápula. Uma porção da clavícula, o músculo deltóide vindo nessa região. Descendo um pouquinho mais os meus cortes. Aqui eu tenho a cabeça do úmero. Aqui o tendão do subescapular, tá? Aqui o tendão do meu infraespinhal. Aqui nota o músculo infraespinhal e aqui o músculo subescapular. Aqui a parte da glenoide. Vamos descer um pouquinho mais os nossos cortes. Aqui temos o lábio posterior e o lábio anterior da glenoide. Aqui a cavidade glenoidal. Aqui a parte do colo da minha escápula. Aqui o corpo da escápula, né? E aqui novamente aqui a cabeça do úmero. O tendão aqui do subescapular, tá bom? Aqui o músculo deltóide envolvendo toda essa região. Músculo subescapular. Músculo infraespinhal. Descendo um pouquinho mais os cortes. Tem aqui ainda a parte do colo do úmero. A parte do lábio anterior da cavidade glenoide. A cavidade glenoidal, né? A cavidade glenoide. O lábio posterior. O músculo subescapular. O músculo deltóide que a gente já viu, né? Aqui o músculo do redondo menor. O músculo deltóide. E aqui o músculo do infraespinhal. Descendo um pouquinho mais os cortes aqui pra vocês. Aqui a nossa última imagem. Aqui temos o tendão aqui do bíceps, né? Aqui o músculo subescapular. O redondo menor. O músculo deltóide. E aqui o músculo infraespinhal. Aqui. Esta é a nossa anatomia seccional do ombro no plano axial. Vamos mostrar aqui agora no plano coronal. Passando uma imagem aqui mais central. Temos aqui a cabeça do úmero. Aqui a parte do tendão do subescapular. Aqui o ligamento coro-cabumeral. Aqui o músculo do deltóide. E aqui o músculo do subescapular. Passando um pouquinho mais aqui as nossas imagens. Temos aqui o ligamento coro-cabumeral. Aqui o músculo do trapézio. Aqui o músculo do supraespinhal que vai vir pra cá. Depois a gente vai ter o tendão do supraespinhal. Aqui a parte da cavidade glenoidal, né? Então aqui tem a cavidade da glenoide. E aqui em relação à cabeça do úmero, tá? A cavidade glenoidal. Então aqui a cabeça do úmero. Aqui o tendão do bíceps, né? Passar um pouquinho mais e mais imagens pra vocês. Observem aqui o tendão do supraespinhal e o músculo supraespinhal. Aqui eu tenho o redondo menor. E aqui em logo abaixo eu vou ter o redondo maior também. Aqui o músculo supraespinhal. Uma parte da clavícula e do acrômio. E aqui eu vou ter o quê? Articulação acrômio-clavicular. Então essa é a nossa visualização no plano coronal da nossa anatomia. Aqui o tendão do infraespinhal também, né? E aqui o músculo infraespinhal. E aqui o redondo menor. A aula é isso que eu ia abordar pra você. Falamos então da programação do nosso exame. Mostramos alguns casos clínicos. Também comentamos um pouquinho sobre a anatomia seccional do ombro na ressonância magnética, nos planos axiais, sagitário, coronal. E na parte da programação, tentei abordar sobre uma programação rotina do ombro, tá bom? Espero que você tenha gostado. E meu muito obrigado.